O que mais você tem? Tem arroz? Que cor que é o arroz? Arroz é branco. Ok, deixa eu achar branco, deixa eu fazer o arroz branco. E que arroz é branco? E pra beber, tem o que? Tem. Tem uma coisa rosa. Tem uma coisa rosa. O que mais você tem pra beber? Tem. E o iogurte rosa. Isso é rosa. Eu tô fazendo coco. O que mais? E aqui tá... tem. Showbark pra fazer o que? Iogurte rosa. Só tem iogurte rosa pra beber? Não tem mais nada? Tem. Tem o que? Isso é coconut water. Tem coconut water? Tem. Isso aí tá o coconut water. Até aqui. Professor. Boca-bola water. Boca-bola.